E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje eu quero trazer pra você um vídeo onde o Pilhado e um amigo dele aí numa live, eles cravam que o Tite será apresentado no Flamengo amanhã, sexta-feira, dia 29 de setembro de 2003. Os dois trouxeram notícias com convicção, ou mais ou menos convicção, né? Porque no início começou com a convicção 100% que seria o técnico, e já pro final da conversa aí começaram a mudar um pouquinho o discurso. Mas você vai acompanhar comigo. Só que antes, deixa aí a sua inscrição no canal se você não é inscrito ainda, deixa o seu like no vídeo, compartilha se puder, comenta aí, fala se você acha que eu tô certo, que eu tô errado, ou que o Pilhado está certo ou errado. Comenta aí, fala alguma coisa, o que você pensa dessa história do Flamengo. O certo é que o Flamengo está mais uma vez com problemas com técnicos, né? Esse ano, eles anteciparam um pouquinho. Geralmente é no início do ano o problema. Esse ano foi no início do ano, mas anteciparam do ano que vem, e adicionaram em pleno setembro, né, esse problema aí com técnicos. Deixa aí, então, um like, um comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, e vamos, então, pra ver o que o Pilhado falou aí. Olha só. Repito, a probabilidade do Sampaoli receber um milhão de reais até dezembro de 2024 é gigante. O treinador, o ex-treinador do Flamengo, que é um valor agora à vista, pelo menos metade. O Flamengo segue em compasso de negociação, Thiago. Mas você, se você pudesse dizer agora... Sexta-feira, até sexta, o Tite é anunciado como treinador do Flamengo. Minha opinião, pelo que eu apurei e pelo que eu fui informado. É amanhã. Sexta-feira é amanhã. É amanhã que o Tite vai ser anunciado, a informação dele. O Flamengo já era pra ter mandado o Sampaoli embora ontem. A multa do Sampaoli vai diminuindo dia a dia. Tem chance do Sampaoli ser treinador do Flamengo no sábado? Pouco provável, mas ele tem contrato. O Mário Jorge, isso é informação, Thiago. Você sabe pessoas que conhecem o Mário Jorge, que eu conheço. O Mário Jorge já, inclusive, está avisado que ele pode ser responsável por dar treinamentos no Flamengo para os jogadores nesse elo. Demissão Sampaoli, anúncio de contratação de um outro profissional, que no caso é o Tite. Não tem plano B. O plano do Flamengo, inclusive, é apresentar o novo treinador antes do confronto de sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. E esse treinador é o Tite. Ele mora no Rio, porque ele entra em toda a seleção brasileira. A CBF fica na Barra da Tijuca. Ou seja, é o Tite. Não tem plano B, ele disse. É o Tite. Amanhã é o dia da apresentação do Tite, de acordo com o Júnior e o Pilhado. Ele já está apto a voltar a trabalhar num clube do país. E, além disso, ele já está sendo convencido pelo Gilmar Veloz, seu empresário, e pela própria direita do Flamengo em assumir o Flamengo já, agora e imediato. O Tite está muito próximo de ser anunciado como novo treinador do Flamengo. Então, o Tite deve ser anunciado antes do jogo contra o Bahia, nesse fim de semana. Correm para isso, a tendência é essa, e eles querem, sim, anunciar o Tite como novo treinador do Flamengo antes de sábado. O curioso é que essas fontes, no mesmo tempo que elas garantem, como ele falou um minuto antes, que até amanhã, até sexta-feira, será anunciado, agora tem tendência, corre para isso, já começa a ter aí um ar de que não está tão seguro assim. É bem curioso como que os jornalistas, eles apresentam as notícias. Em um minuto eles dão com convicção que é aquilo, e no minuto seguinte eles já mudam tudo para ter evasivas depois. Se der errado, falam, não, eu falei isso, mas falei isso. Então, a informação dele é bem duvidosa. Isso tem que demitir o Sapaoli. E uma coisa muito importante deixar claro, o Tite tem excelente relação com o Rodolfo Landim. Muito. É o presidente do Flamengo, já foi chefe de delegação da Seleção Brasileira. É bom a gente deixar isso claro. O Rodolfo Landim já foi chefe de delegação da Seleção Brasileira em 2019, quando o Tite era o treinador da Seleção Brasileira. Então, eles têm excelente relação. É mais uma vez uma escolha do Rodolfo Landim, tá? Assim como foi o Sapaoli. Dessa vez é mais unânime, né? É, lembrando que o Rodolfo Landim não está preocupado. se o elenco gosta ou não gosta, né? Ele está preocupado com o que ele gosta. O pilhado pode estar certo nisso aí. O Tite não gosta do Gabigol, não gosta do Bruno Henrique, não gosta futebolisticamente, né? Teve até musiquinha aí que todos nós sabemos. E o Rodolfo Landim não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado que ele vai levar mais um cara lá e daqui seis meses, um ano, quem sabe até menos disso, né? Quem sabe em três meses, no final do... Eu digo, três meses a partir de 2024, né? Até no final do Carioca, tem outra multa recisória para pagar e o Landim está feliz com isso. É mais unânime dessa vez, né? Mas o Rodolfo Landim é um cara que há um bom tempo já gostaria de ir atrás do Tite para o Flamengo. O Tite não estava interessado porque ele só trabalharia no futebol brasileiro a partir do ano que vem. E o Tite aceitou. O Tite já aceitou a informação que eu tenho, Júlio. Você falou que ele está sendo convencido pelo Gilmar Veloz. Para agora, né? Para assumir agora. A informação que eu tenho é que ele já está convencido, tá? Ele já está convencido de antecipar esse retorno ao futebol brasileiro. E eu concordo com você. Eu acho que deve ser anunciado ainda essa semana. Não é o meu nome favorito. Acho um bom treinador. Acho um bom nome. Mas acho que o melhor para o Flamengo seria o Jorge Jesus. Eu esperaria um pouquinho, tá? Um pouquinho. Mas também concordo que não dá para esperar muito. Porque o Flamengo está em sétimo. Hoje, se o brasileiro acaba hoje, para você ver a vergonha que é o ano do Flamengo, o Flamengo estaria fora da pré-libertadores. O Flamengo não estaria nem na pré-libertadores com a maior folha salarial do Brasil. Do Brasil. Ou seja, é um ano vexatório para o Flamengo e que pode ficar ainda mais vergonhoso se o Flamengo não se classifica para a Libertadores no ano que vem, nem para a pré. Eles não estão nem contando com isso, tá, Thiago? Eles estão contando em se classificar para a Libertadores e, por isso, é apressado também a chegar do Tite. A gente sabe que é por causa do negócio da situação do Jorge Jesus, mas eles estão preocupados, irmão. Desculpa, posso falar um negócio? A arrogância nesse momento está aqui, ó. Lá embaixo. Eles estão com o cu na mão, irmão. A verdade é essa. Estão desesperados. Desesperados. Essa é a grande realidade. Arrogância? Ele falou arrogância. A arrogância está baixa. É isso? Quer dizer, então, que até aqui o que a gente fala de arrogância é verdade. A arrogância sempre teve alta. Ó, lá em cima, né? Ó, 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 ó. E crescendo. Quer dizer, então, que a arrogância está baixa. Entendi. André Oliveira, e se não der certo a vinda do Jorge Jesus e o Tite não via? Qual seria a aposta? Não tem aposta ainda nenhuma. Não tem aposta. Iria com o Mário Jorge até arrumar alguém. Não tem ainda outro nome. Cara, o único nome... E, assim, esses apagar das postagens do Rodrigo Dunces, isso aí é óbvio que é orientação da direita do clube. É óbvio, né? Isso é óbvio. O Luciano Brito, Piliado e Julião, cá em Portugal, que se diz aqui, supostamente, está havendo forte esquema de rachadinhas e Bitcoin nas multas e negociações no brasileiro. Eu não estou sabendo disso, né, irmão? Mas valeu aí, Luciano Brito. Valeu, Luciano. Estamos juntos, direto de Portugal, mandando. O negócio é, Tite está praticamente acertado. Tite vai ser o novo treinador do Flamengo. E agora, Julinho, só me resta ver o mico que vai ser para essa diretoria, como vai ser a saída do Sampaoli. É isso aí, galera. O Piliado cravando, então, que amanhã, dia 29 de setembro, o Tite será anunciado no Flamengo. Esse rapaz aí, Júnior, ou Júlio, eu sempre confundo, ele também crava, né? Apesar dele garantir no primeiro minuto e no segundo minuto, ele fala, olha, até mais ou menos, creio que sim, penso que não, porque amanhã pode ser hoje. Essa conversa de nhenhenhen, de quem, na verdade, não tem informação nenhuma, está apenas jogando a notícia para cima, porque tem aí o privilégio de não revelar a fonte, né? Mas, de acordo com esses dois aí, o Tite amanhã será anunciado no Flamengo. Eu deixei para fazer esse vídeo hoje, né? Porque eu queria ver outras notícias. Mas, ontem, né? Dia 27 de setembro de 2023, eu vi que o Luiz Castro, né? Até o Luiz Castro já é nome favorito no Flamengo. Ai, não é fácil. Vamos ver, então? Olha, galera, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá sua moral aí, e vamos que vamos. Ó, hoje tem Palmeiras. Nós precisamos ganhar do Boca. Que Deus nos abençoe e que o Abel volte a escalar o time certo e que aprenda de vez por todas que o Arthur não é para jogar na esquerda, que o Arthur está atrapalhando o Piqueireis, né? E que dois laterais é coisa de São Paulo, é coisa desses Mickey Mouse aí, né? O Abel tem que voltar para as origens de treinador. E que Deus nos abençoe e que tenhamos um bom jogo contra o Boca hoje, né? Hoje, nove da noite, horário de Brasília. Um abraço, galera! Fique com Deus! E não se esqueça, seu like no vídeo e sua inscrição é muito importante para mim. Um abraço!